O deputado federal João Paulo Cunha, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão no processo do mensalão, ainda não se entregou à Polícia Federal. O ministro Joaquim Barbosa entrou em férias e não assinou o mandado de prisão do petista. O STF mandou outros 5 condenados pagarem as multas estipuladas na pena. José Genuíno já avisou que não tem o dinheiro. Criminalizando as nossas lideranças... Na porta da sede da Polícia Federal em Brasília, militantes petistas e toda a imprensa aguardavam a chegada do deputado federal João Paulo Cunha. O movimento vem expressar sua solidariedade em apoio ao companheiro João Paulo, mas também exigir a anulação da ação penal 470. A expectativa era de que o ex-presidente da Câmara dos Deputados se entregasse até o final da manhã, já que o ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do mensalão, negou o recurso da defesa e pediu o cumprimento imediato da pena. Porém, a Polícia Federal divulgou no canal oficial do Twitter que não recebeu o mandado de prisão. O documento condenaria Cunha a mais de seis anos de prisão em regime semiaberto por corrupção passiva e peculato. Mas, segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa saiu de férias nesta terça-feira sem assiná-lo. Na ausência dele, a ordem de prisão pode ser assinada pelos ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, mas eles também podem aguardar o retorno de Barbosa em fevereiro. A defesa do deputado garante que ele vai se entregar espontaneamente assim que o mandado de prisão for expedido. Já em relação à carreira política, João Paulo Cunha disse que não vai renunciar. A Câmara dos Deputados deve se reunir na primeira semana de fevereiro para decidir se abre um processo de cassação contra o parlamentar. Além da prisão de João Paulo Cunha, o STF intimou cinco réus a pagarem suas multas. A família do ex-deputado federal José Genuíno, do PT, alega não ter os 468 mil reais devidos. O Partido dos Trabalhadores disse que vai ajudar seus filiados na quitação dos débitos. Uma das filhas de José Genuíno, Miruna, fez um apelo em uma rede social por meio de sua assessoria. O que vão fazer conosco? Vão tomar a nossa casa? Diz. Miruna também criou uma página na internet para arrecadar doações.